Tava se achando a top das top pra me dar o bot, tive paciência Entrei na tua mente, me fiz de carente, até trazer você pra minha residência Tô na minha base, agora é tarde e a sacanagem vai rolar sem freio Vai, vai, vai Vai tomar de frente, vai tomar de quatro e depois que eu gozar você toma um bloqueio Vai tomar de frente, vai tomar de quatro e depois que eu gozar você toma um bloqueio Vai tomar de forma de quatro Vai tomar de frente, vai tomar de quatro e depois que eu gozar você toma um bloqueio Vai tomar de frente, vai tomar de quatro e depois que eu gozar você toma um bloqueio Vai tomar de frente, vai tomar de quatro e depois que eu gozar você toma um bloqueio Tom bloqueio Tom bloqueio DJ Polini Até que fim Tom bloqueio Tava se achando a top das top pra me dar o bot, tive paciência Entrei na tua mente, me fiz de carente, até trazer você pra minha residência Tô na minha base, agora é tarde e a sacanagem vai rolar sem freio Vai, vai, vai Vai tomar de frente, vai tomar de quatro e depois que eu gozar você toma um bloqueio Vai tomar de frente, vai tomar de quatro e depois que eu gozar você toma um bloqueio Vai tomar de frente, vai tomar de quatro e depois que eu gozar você toma um bloqueio Vai tomar de quatro e depois que eu gozar você toma um bloqueio Vai tomar de frente, vai tomar de quatro e depois que eu gozar você toma um bloqueio Vai tomar de frente, vai tomar de quatro e depois que gozar você toma um bloqueio Tom bloqueio Tom bloqueio DJ Curini, até que fim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Tom bloqueio